Por isso o nome da operação, né? Perlage, que são aquelas bolinhas, quando você vai, você que gosta de um vinho, de um espumante, de um champanhe, né? Isso pra remeter ao luxo que eles acabavam vivendo, né? Graças ao mundo do crime e tráfico de drogas, sim, viu? A gente tá aqui ao lado do delegado, doutor Fernando Gama, da DENARC, que vai explicar pra gente qual é esse envolvimento. Boa noite, delegado. Uma farmácia era uma farmácia de fachada e ela revendia ou recebia insumos usados pra refino de droga, era isso? Isso. Na realidade, uma investigação que iniciou-se, né? Pela Delegacia de Crimes contra a Ódio Tributária, né? Foi capitaneada por essa delegacia e, em um determinado momento, constatou-se que tinha pessoa jurídica voltada pra essa questão de fornecimento de insumos pra fabricação de drogas. Tem aí cafeína, tem uma outra substância. Lidocaína, cafeína e fenacetina, né? Que eram utilizadas, são substâncias usadas nessa fabricação e preparo de droga. E essa farmácia, ela servia ali pra disfarçar tudo? A farmácia tinha uma pessoa jurídica, né? Que adquiria esses produtos, né? E a partir daí repassava pra uma farmácia que não tinha autorização legal pra atuar nessa seara, porque não era farmácia de manipulação. E esse insumo chegava pra traficantes de droga. Aí a gente fala do tráfico nu e cru, mas tinha uma outra questão também de saúde pública, que era a revenda aí de testes pra Covid-19, ivermectina. Por meio da Delegacia da Dote, né? Constatou-se que tinha questão de fraudes tributárias, ficava emitindo notas fiscais fraudulentas, além da questão de estar agindo, né? E indo de encontro, né? A legislação sanitária. Então aí foi constatada também essa fraude por parte de uma pessoa jurídica, enquanto a outra pessoa jurídica atuava, fazia chegar esses insumos pro tráfico de droga. Teve apreensão de armas também, né, doutor? Teve. A operação desencadeada hoje teve 10 mandatos de busca e apreensão cumpridas, né, com duas prisões temporárias e no cumprimento dessas medidas judiciais teve arma de fogo e hoje foi apreendido também uma grande quantidade de fenacetina. 500 kg de fenacetina foi apreendido na residência do proprietário dessa pessoa jurídica que estava perpetrando o tráfico de drogas. Em relação ao tráfico de drogas, a gente nem precisa comentar muito. Agora, Covid-19, teste, ivermectina vendida ali, sem prescrição médica, sem receita, a gente sabe que num momento desse que as pessoas estão assustadas, é um grande mal pra saúde, né? Mal pra saúde, né, estava completamente, né, destoante da questão sanitária, questão tributária também, a gente verificou e pessoas tentando nesse momento de dificuldade, né, ostentando uma vida de riqueza e de luxo, né, à custa de vidas alheias. A gente sabe que é sempre um trabalho que não para, né, e pode haver um desdobramento aí, a polícia chegar a outros estabelecimentos fazendo a mesma prática? Certamente, a gente verifica que nessa questão da manipulação do trabalho, né, envolvendo o preparo de cocaína, né, há esses insumos e infelizmente eles utilizam pessoas jurídicas, né, nessa área de medicamentos, né, e faz, e perpetra essas fraudes, né, fazendo, né, chegar esse produto no traficante de drogas. E a população pode ajudar, perceber que tem alguma coisa errada ali naquela farmácia, pode denunciar pra polícia? Com certeza, pode denunciar. A gente também tá vigilante, esse trabalho mesmo, ele iniciou-se a partir de divulgações em redes sociais, onde as pessoas, né, demonstravam um grande poder aquisitivo, né, então a partir daí chegaram as informações também, por meio de cidadãos, né, chega tanto pra Anvisa quanto pras delegacias, gente de polícia, e a partir daí desencadeou-se essa investigação. Essa farmácia de fachada ficava onde? Essa farmácia de fachada ficava na cidade de Senador Canelo, verificou-se que essa farmácia era tão somente pra formalizar toda essa questão do trânsito desse medicamento.